Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Patrícia, diretora da Escola Tec, então estamos aqui para gravar mais um Podtec. Estou aqui do lado do... Cauã Farias. E hoje a gente vai gravar nosso terceiro episódio. Além da nossa convidada especial, vai ter também a participação da Fábia, que é a nossa ata, a nossa assessora técnica, e ela vai falar sobre o CPS Carreiras. Então aguardem aí que vai ter muita coisa boa. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa participação especial de hoje. Ela é graduada em Ciência da Computação, pós-graduada em Engenharia de Sistemas e Novas Tecnologias Educacionais, pós-graduada também em Psicopedagogia, tem MBA em Gestão de Produção e Logística Empresarial, Licenciatura em Informática e também tem Licenciatura em Pedagogia. Ela é professora e coordenadora do MTEC-PI Desenvolvimento dos Sistemas aqui na ETEC de Ibraçulunga, também é escritora e artesã. Vamos receber ela, Joseli Benini! Joseli, é uma honra receber você aqui no nosso Podtech, como convidada, indicada pelos alunos para vir aqui, fazer essa entrevista, falar um pouquinho da sua vida. E para a gente começar, Joseli, você é natural aqui de Ibraçulunga? Eu nasci aqui em Ibraçulunga, né? Quando eu tinha 4 anos, minha mãe emprestou um concurso público e para ser vente de escola, o que hoje a gente chama de tia de limpeza, tá? E ela foi trabalhar na Alândia, que era o local mais próximo que tinha para ela escolher. Então eu mudei para a Alândia, morei 9 meses lá, depois eu retornei para Ibraçulunga. Daí daqui eu não saí mais. E conta um pouquinho então para a gente como foi a sua infância até você chegar assim à sua adolescência e depois seguir a sua carreira profissional. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Eu comecei a estudar lá em Analândia, né? Então no infantil. Quando eu vim para cá, eu passei em várias escolas. Primeiro eu fui para o Vieira. Depois, lá na época, gente, você estudava na escola mais próxima da sua casa. Então nós mudamos daí para perto do Jacobson. Daí eu fui para o Jacobson. Depois do Jacobson eu fui para o IEP. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui rata de biblioteca, né? Desde pequenininha. Minha família sempre foi incentivar muito a gente a ler. Então meu pai ia buscar a gente na escola. Na volta a gente passava na banca de revistas. Ela curtia muita banca, né? E eu sempre ganhava gibi ou revistinhas. Minha mãe trazia livros da escola para a gente ler. Então assim, eu sempre fui muito dessa parte de leitura mesmo. Tinha nove primos, gente. Então você imagina, era uma farra, né? Quando juntava todo mundo. Então assim, era muito bom. Eu acho que minha infância foi muito boa. Meus pais separaram logo cedo. Eu tinha nove anos quando eles se separaram, né? Eu continuei morando com a minha mãe. Mas assim, eu tive uma infância muito boa. Uma adolescência muito boa. Não tenho nenhuma queixa não. Eu acho ruim. Você comentou um pouco aí sobre a sua adolescência. Eu queria saber o que levou você a escolher a tecnologia para seguir como carreira. Então. Vamos começar bem. Quando eu não sou daquela época que o pessoal é assim. Ah, eu tinha isso desde criança. Não, na época não tinha nem informática. Não tinha computador nessa época. Quando eu estava mais velha, né? Eu tinha me formado já no terceiro colegial. Eu estava namorando. Briguei com o namorado. Terminamos. Cabeça vazia. Oficina do diabo, não é assim? Eu tinha que ocupar a mente, gente. Eu tinha que ocupar a mente. Então o que eu fui fazer? Fui fazer o CompuSystem na época. Eu fui aprender Excel. Fui aprender o Word, né? Não era nem Excel. Era Lotus 1, 2, 3. O Word. Essas coisas. Daí eu queria saber o que tinha atrás da tela. Porque eu sempre fui muito curiosa. Então, como era feito o programa que rodava ali? Daí, por isso, eu fui para a faculdade. Mas tudo começou porque eu era obrigado de ir com o namorado. E assim, você, como que surgiu a ETEC? Como a ETEC apareceu na sua vida? Logo que eu me formei, eu já fui trabalhar na área. Eu comecei trabalhando na antiga Cibralto, que ficava aqui perto, descendo aqui. Dali, eu fui para o Rádio Alarme. Da Rádio Alarme para abrir, né? Mas sempre que eu passava aqui na frente, quando eu ia fazer alguma viagem, alguma coisa, eu falava assim, ah, um dia eu vou vir dar aula aqui. Mas, gente, era da aula técnica, da área técnica. Aí, saiu um concurso. Eu nem sabia essa história de determinado e indeterminado, tá? Geralmente, quando a gente vem a primeira vez que eu vou para a escola, a gente não sabe. Exatamente. E eu fui, prestei o concurso. E daí, eu fui chamada. Daí, eu vim assim e já entrei como indeterminada. Então, eu não tive aquele período que o pessoal tem de ser determinada. É, porque já aconteceu. Então, assim, eu nem sabia. E assim, mas aí você falou assim, você passava aqui na frente e via a escola. Então, você já pensava em ser professora? Você já tinha essa vontade de ser professora? Eu sou geminiana. Então, assim, a gente sempre quer duas coisas ao mesmo tempo. Então, desde pequena, eu sempre gostei dessa parte. Então, muito de mim, assim, queria, sim, ser professora. Mas, na época, para você começar, para você fazer magistério, você não podia trabalhar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar em casa. Então, eu não podia fazer magistério. Entendi. Então, eu segui para outra área. Então, assim, quando abri a oportunidade, eu acabei voltando para cá. E a coordenação surgiu como, Josi? Acho que foi 2011. Eu entrei em 2010 aqui na ETEC. Então, faz 14 anos que eu estou aqui. Em 2011, se não me engano, abri um curso à tarde. E daí, o Arthur me convidou para ser coordenadora à tarde. Então, eu comecei ali. E até ali só fui trocando de curso, gente. Mas sempre na área de informática, gente, que é a minha área. E, assim, quais são os seus principais desafios e recompensas de ser coordenadora e professora? Os maiores desafios que eu vejo hoje, em ser professora, é conseguir atrair a atenção do aluno na sala de aula. Principalmente porque a nossa aula é dentro do laboratório. Então, tem N coisas ali de chamar a atenção. Você tem a internet à disposição. Então, toda hora eles querem procurar alguma coisa, querem pesquisar outra coisa. Mantê-los focados. Acho que é o meu pior desafio ali. Como professora, como coordenadora... Gente, eu não tenho que falar do DS, não. Tá, o DS? Eu acho que isso é uma classe em que eles não me dão muito trabalho. É uma classe bem, assim, participativa em tudo. A gente tem problema, sim? Tem reclamação? Tem. Mas são muito poucas. Eu acho que os maiores problemas estão sendo justamente isso. Trazer eles mais para estudar mais. Tentar focar mais. Tentar dar o melhor de si. Muito bom. Professora, a senhora também é escritora e artesã. Conta mais um pouquinho para a gente sobre isso. Seus dotes. Sobre você escrever. Se você está trabalhando alguma arte no momento. Fazendo alguma coisa do tipo. Então, vamos lá. Eu comecei desde criança, já com parte de artesanato. Eu venho de uma família que meu avô era artista sem essência. Ninguém sabia, né? Não, não. Isso é pra mim novidade. Meu avô era artista de circo. Ele tocava, cantava. Ele foi trapezista. Ele foi malabarista. Que legal, Josi. Minha mãe, ela também herdou bastante dessa parte criativa. Então, ela sempre gostou muito de fazer as coisas, de criar. E quando ela pegava a festa para fazer, qualquer coisa para fazer, ela pedia ajuda para a gente. Então, a gente sentava na mesa e você ia ficar conversando com ela e ajudando. Então, eu aprendi um monte de coisas de artesanato. E é o que eu venho continuando fazendo até hoje. Eu gosto de fazer, gosto de inventar. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de me desafiar. Todo ano, eu tenho que me dar um desafio novo. Ah, então esse ano eu vou aprender a costurar. Ah, esse ano eu quero aprender a pintar. Então, todo ano eu tenho que fazer uma coisa diferente. Diga-se de passagem, ela faz coisas maravilhosas. A gente já tem até o mascote da festa junina do ano que vem pronto, né? É verdade, é verdade. Mas, eu gosto dessa parte, assim, de ocupar a mente. Se eu estou com qualquer problema, se eu estou com qualquer coisa, eu tenho que ocupar a mente. Como melhor jeito? Ou eu vou ler, ou eu vou escrever, ou eu vou me desafiar. Então, vai ser sempre assim. São as minhas fugas, tá? A gente viu que você também é escritora. Eu já tive a oportunidade de ver um livro seu, maravilhoso, inclusive, né? Deixa a gente ficar a dica para quem quiser ler. E conta um pouquinho sobre isso. Como que é ser escritora, né? Como que é publicar livro? E qual, assim, se você está trabalhando em algum projeto desse, de estar escrevendo um novo livro? Vamos lá. Quando eu estava na... Eu sempre escrevi, sempre gostei muito de ler, de escrever, como eu já falei. Na sexta série, eu participei de um concurso na escola. Daí, eu tive a primeira redação ali, que eu ganhei um concurso. Daí, foi publicada no jornal. Então, a minha primeira publicação estava na sexta série. Ai, que legal! Ai, fiquei toda cheia, né? Não é? Não sei o que é isso. Depois, conforme eu fui crescendo, todos os professores sempre falavam que eu escrevia muito bem, que eu devia ser escritora. E eu sempre fui muito criativa. Eu sempre fico me perguntando, mas e se acontecesse tal coisa? E se tal pessoa fizesse isso? E se fosse aquilo? De repente, eu comecei a escrever. Quando você cria um personagem e você começa a escrever, o resto ele cria sozinho. Parece que as coisas vão, assim, vivendo na sua cabeça, enquanto você não coloca no papel, aquilo não sai. Então, é muito gostoso. Escrever é muito gostoso. Porque eu sempre falo para vocês nas aulas, né? Assim, viagem na maionese, vai colocando no papel, vai soltando a mente. É exatamente isso. Então, eu gosto de escrever. Estou escrevendo um livro novo, tá? Não vou falar para vocês ainda sobre, mas sim, eu estou escrevendo um livro novo. Não dá nem para dar uma diquinha, assim, do tema, assim? Qual que é a... Eu comecei a escrever, eu escrevi três livros, daí eu parei logo que minha irmã faleceu. Porque minha irmã revisava meus livros. Então, assim, eu fiquei bem batida, assim, nesse ponto. Eu parei mesmo. E esse ano que eu voltei, acho que faz uns dois meses que eu peguei e comecei a escrever de novo, tá? Então, assim, deixa mais um pouquinho, depois eu conto para vocês, tá? Mas é um romance policial, como eu gosto. Ai, que legal! Que bom! E, assim, eu queria ver se aplatei. Agora tem alguma pergunta, né? Para a professora Joseli. E aí? Quem vai perguntar hoje? Vamos lá? Fala o nome, a escola, a sala, né? Ah, Bruno, terceiro DS. Eu queria perguntar que... Ou melhor, eu queria saber que falaram que você tem um cachorrinho muito querido, muito bagunceiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. Pensa num cachorro mimado. É o Don Quixote. O Don Quixote foi um... Ele não é meu, tá? Ele é meu sobrinho de quatro patas. Ele é da minha irmã. Foi um presente que eu dei para ela. Mas ele chegou, assim, para mudar a nossa vida. Então, ele realmente ali, ele é o dono da casa. Ele é o dono de tudo. Ele é muito mimado. Ele é mandão. Ele manda a gente dormir. Ele manda a gente acordar. Ele manda a gente fazer comida. Ele é muito, sim. Mas ele é muito bonzinho. Ele quase não late. Ele adora vir aqui na escola. Só que ele quer ficar onde estão os alunos. Ele guarda bagunça. Ele gosta do barulho. Mas ele é lindo. Ele é muito lindo. Eu sou apaixonada por ele. Quem mais? A Gabi? Meu nome é Gabi. Eu sou do segundo DS. E eu queria que você falasse um pouco. Foi uma pergunta que pediram para mim fazer quando eu falei que eu ia estar aqui, né? Que é... Como que é a sensação de fazer as entrevistas de prova remanescente da ETEC? É você que faz no DS, no caso. É gostoso você fazer a entrevista porque você vê ali a vontade que o aluno tem de estar aqui. Então, a gente já teve alunos ali que chegaram para a gente contando. Passavam aqui na frente e choravam porque ele queria estar aqui. Ele não tinha passado no processo antes. Então, é muito gostoso. quando abrem essas oportunidades, você vê que o pessoal está querendo aproveitar, está estudando para isso, está se empenhando para isso. E, realmente, eles chegam com uma determinação grande de conseguir seguir ali. Eles realmente querem aquilo. Então, eu gosto dessa parte. Gosto da parte de fazer entrevista com eles, de analisar tudo eles. É triste quando você tem que, realmente, assim, selecionar alguém, né? Mas eu vou mais na prova também deles. Então, a parte da entrevista é mais ali um item. Mas é gostoso. Gostoso você conhecer os novos alunos. Meu nome é Rian, sou do Terceiro RH. E queria perguntar, tipo, se já não deu interesse em ser coordenadora de outro curso, tipo RH, sabe? Então, para você que puder, você tem que dar aula no curso. Eu só tenho aula no DS. Todas as minhas aulas estão centralizadas ali. Ah, mas ele tem uma coordenadora maravilhosa. Tem mesmo. Minha parceira em tudo, inclusive, né? Aliás, ela é parceira tanto sua quanto da escola. É a escola, é verdade. Maravilhosa, Lu. Um beijo para a Lomob. Quem mais? Olá, o Irã. Eu sou o Irã, do Segundo RH. Queria saber se a senhora, quando a senhora começou a dar aula, se você teve alguma dificuldade, alguma coisa para ensinar os alunos. Quando eu entrei aqui na Etec, era diferente as divisões de laboratório, tá? Hoje em dia, divide a turma. A e B, cada um fica no laboratório. Antigamente, ficavam as duas turmas na mesma. Então, eu dividia a matéria. Então, a aula de desenvolvimento de sistemas. As duas eram no mesmo horário, ficavam os dois professores na sala, dois alunos por computador. Então, um ajudava de um lado, o outro ajudava do outro. Então, assim, eu tinha apoio do lado. Eu dei aula junto com o Emílcio, eu dei aula junto com o Elin, então eu dei aula junto com o Adriano, junto com a Nilce, que não está mais aqui, com o Fábio. Então, a gente dividia, tinha essa divisão. Então, dava um tempo até para você se acostumar com a sala de aula. Então, eu já não entrei direto sozinha, tá? Mas foi bem gostoso, assim. Claro que você passa nervoso, que nem hoje eu estou nervosa, de estar aqui com vocês. Mas tem todo aquele nervosismo, mas foi gostoso, foi bem gostoso, sim. Verdade. Boa tarde, Bernardo, Teixeira UDS. Gostaria de perguntar para você como é que é ver uma turma formando num curso que, como você já disse, tem muita vontade de aluno para entrar, os professores gostam de estar aqui. Qual é a sensação de você como professora e como coordenadora em ver uma turma completando essa parte da vida? Então, sabe assim, quando vocês, toda hora eu olho para vocês e falo assim, nossa, eu estou orgulhosa de vocês? que eu ouviu falando isso, né? Quando vocês ganham um jogo, quando vocês perdem o jogo também? Gente, quando a gente vê vocês no corredor pegando papel de bala no chão, a gente não chega e fala assim, nossa, que orgulho, né? Meu aluno. É a mesma coisa, só que amplificado, porque ali vocês estão entrando no mercado de trabalho e vocês estão ali dando aquele orgulho para a família de vocês, eu me sinto orgulhosa igual. Então, assim, é tudo minhas crias, tudo meu, é tudo meu, não nem pode falar nada. Porque a gente começou a tomar posse dele, né, meus? Ela fala para os pais, não é? A gente toma posse deles, né? E, o Josi, o Cauã, vai ter mais uma pergunta? Vai ter mais uma pergunta? Vai ter mais uma pergunta? Quem mais? Tem alguma pergunta da plateia? Ninguém? Então, depois das perguntas da plateia, a gente queria saber se você tem alguma mensagem para os alunos aí da ITEC para aprender a desenvolver novas habilidades ou até mesmo inventindo as suas próprias opções. O que você tem a dizer para os alunos? Estudar sempre, eu acho que é o foco, principalmente pessoal das áreas aí de marketing, as áreas de DS, que estão sempre mudando as tecnologias, tá? Estou focando nessas aí porque muda a tecnologia todos os dias. A gente aprende a linguagem raiz, que a gente chama de base, porque depois vocês vão ter que usar isso em várias linguagens de programação diferente. Então, vocês precisam saber o conceito ali, principalmente a lógica, tudo mais. Mas é continuar estudando o resto da vida, porque vai mudar todo dia. Então, o que a gente falou lá na primeira aula de vocês, assim, que vocês têm que estar preparados para um monte de emprego que não existe ainda, para um monte de coisa que não existe, é verdade. O mundo está mudando o tempo todo. Então, você tem que estar preparado, estar sempre atualizado, você está sempre correndo atrás, tá? Não esperar as coisas afundarem. Então, vai se atualizando, vai se preparando porque o mercado está sempre em movimento. Que delícia, né? Eu ouvi a Josi falar, assim, da vida dela. Muito gostoso, Josi. E para a gente finalizar, assim, vamos fazer aqui bate-bola, tá? Então, vamos lá. Família para você. Família é tudo. Don Quixote, minha irmã. Lamentavelmente, a mesa está um pouco vazia. Um pouco não, está muito, está com sua sombra mais doce. Está muito vazia. Amor? Minha família, meus amigos, meus alunos. Está na cara isso, né? E ser professora é? É aquele sentimento de felicidade, de troca de experiência todo dia, você aprender todos os dias. Eles me ensinam muito todos os dias. A gente troca muito informação, a gente troca muito conteúdo. Então, é uma coisa gratificante. É muito bom. Ai, que delícia, né? Vamos fazer uma salva de salva? Então, o nome da nossa escola, quero que você receba assim um carinho nosso, né? Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo assim, nos dado o privilégio de conhecer um pouquinho, mas a gente sabe que é assim, a gente tem que ficar pedunchando, né? Para eles virem. Eu sei que você sai do seu ritmo, do seu horário de trabalho, tudo. Então, muito obrigada de você ter vindo aqui compartilhar conosco suas experiências, a sua vivência. E agora, pessoal, eu vou convidar para vir aqui com a gente a professora Fábia, que é a nossa assessora técnica e ela vai falar um pouquinho sobre o CPS Carreiras. Estamos de volta. Agora vamos falar com a professora Fábia, é a nossa assessora técnica aqui da escola, ela que é responsável pelas parcerias da nossa escola. E ela vai contar para a gente sobre um novo programa do CPS, que é o CPS Carreiras. Com a gente, professora Fábia. Fábia, conta para a gente o que é esse novo programa do CPS. Então, o CPS Carreiras é uma plataforma que foi lançada dia 12 de agosto e é para viabilizar o contato de empresas com alunos, tanto para a contratação via CLT, como para estágio também. na verdade é assim, eu acho que todo mundo conhece o LinkedIn, né? Só que o Centro Paula Sousa, ele tem um jeito todo carinhoso de tratar os alunos e ele se preocupa muito com a vida profissional dos alunos. Então, eles montaram uma plataforma que fosse a cara do Centro Paula Sousa, isso é TECs e FATECs, e lançou essa plataforma. Isso não impede de vocês fazerem o cadastro no LinkedIn também, hein? é onde todos os alunos, alunos egressos, as empresas vão estar se cadastrando, os alunos colocando o currículo, e aí eles vão ter esse contato de pesquisar currículo, pesquisar vaga, tem vários eventos. A diferença entre o LinkedIn e o CPS Carreiras é que o CPS Carreiras é completamente gratuito. O LinkedIn, ele é gratuito só até um certo ponto. Então, o que eu peço para esses alunos adoráveis? Colocar o currículo no NSA, que é a nossa parceria interna, colocar no CPS Carreiras e também podem colocar no LinkedIn. Mas o CPS Carreiras é a plataforma que carinhosamente foi moldada nas necessidades das ETECs e FATECs para estreitar esse vínculo entre empresas e alunos, que nós temos a mão de obra mais qualificada do mercado, alunos da ETEC. Fábio, você falou aí sobre a plataforma do CPS Carreiras, eu queria saber como os alunos que estão na escola e também aqueles alunos egressos que também podem acessar essa plataforma, como eles fazem para ter acesso a esse benefício? Então, vamos lá. Primeiro, os alunos que estão em curso ainda. Isso, ensino médio, ensino técnico, qualquer aluno que esteja ainda matriculado e cursando. Só digitar lá no Google CPS Carreiras, dá um enter, já vai aparecer e aí vocês vão entrar na janela onde está escrito estudantes. Clicou lá, vai para onde vocês têm que fazer o cadastro. Os alunos já estão todos cadastrados. então vocês vão entrar com o CPF de vocês e vão clicar em esqueci a senha. Essa senha vai ser levada para vocês, vai ser enviada para vocês no e-mail institucional. Clicou ali, colocou a senha, já pode acessar e já pode colocar o currículo e todas as informações. Gente, é muito legal a plataforma. Ela tem, além do campo para você colocar currículo, ela tem onde você coloca um vídeo de apresentação, cartas de apresentações. Então, você vai montar o seu perfil profissional dentro dessa plataforma. Isso para alunos que ainda estejam em curso. Então, clicou na parte dos estudantes, coloca o CPF, esquecia a senha, vai direto para o e-mail institucional e dali vocês vão colocar a senha de vocês. Alunos egressos, eles vão ter que fazer o cadastro deles, a inscrição deles. Então, eles vão entrar com o CPF e vão fazer a inscrição. Quando é digitado CPF Carreiras, vai aparecer a página e tem um passo a passo na primeira página do CPF Carreiras. É só seguir ali facinho, tranquilo e curtir muito, investir muito. Lembrando que é uma plataforma que foi lançada dia 12 de agosto. Então, nós não temos ainda muitas empresas. Mas isso aí no decorrer do caminho vai encher de empresa e, gente, é estadual. As ETECs, FATEX são em todas as cidades, todos os municípios praticamente. Então, isso é um acesso para todo o Estado. Ah, mas a gente está aqui em Piracilunga, eu vou ver uma vaga lá de São Paulo. E se for um trabalho online? Cabe para vocês. DS que mexe muito com informática. Então, não é uma chance que tem que perder, não. Tem que ir lá, fazer o cadastro, investir e ficar sempre alterando, sempre modificando para que ele fique sempre atual. Excelente. Você já falou assim, tem poucas empresas. Então, como que uma empresa faz para se cadastrar nessa plataforma? Também clicando lá, CPS, digitando CPS Carreiras, vai entrar a mesma página e aí tem, do lado dos alunos, dos estudantes, tem cadastro de empresas. As empresas vão entrar, vão se cadastrar, elas vão enviar uma documentação, essa documentação vai ser analisada pelo Centro Paula Souza e liberado para eles. Eles também podem usar a plataforma, tanto para consultar os currículos do Estado todo, como para divulgar eventos, lançar produtos, não tem custo nenhum. A única coisa que a empresa não pode é vender. Venda não está liberada porque não tem custo nenhum. Então, ela não tem um trâmite monetário dentro dela, mas ela pode fazer a inscrição. Eu estou à disposição, tanto de alunos, alunos egressos e as empresas que queiram fazer esse cadastro, que querem participar essa plataforma. Se tiver com alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp 3561-1315. 3562-1315. Ué, 61, agora já até me perdi. Gente, meia dúvida. 3562-1315. Estou à disposição. Ontem, uma aluna já procurou, já colocou o currículo e já olhou uma vaga. Então, gente, não pode perder essa chance, tá? Coloca no LinkedIn, coloca no NSA, coloca no CPS Carreiras, que é a chance que vocês têm de ingressar no mercado de trabalho. Vou perguntar para a nossa plateia. Vocês têm alguma dúvida desse programa? Querem saber alguma coisa? Bernardo? Vamos lá. Os alunos que não fazem o ensino médio também terão acesso aos mesmos cursos? Sim. Alunos do ensino técnico, do ensino médio e também das FATECs, que são as faculdades do Centro Paula Souza. Então, todos os alunos que são vinculados ao Centro Paula Souza e alunos egressos, que são aqueles que já se formaram, têm acesso a essa plataforma e todos podem participar da mesma forma. É, tipo, eu já fui estagiário por duas empresas diferentes, que foi a Ivo e a Treino, e, tipo, meus chefes falaram que as duas cobravam uma taxa para encontrar os estagiários. a CPS Carreiras faz isso ou não? Não tem taxa, não tem custo nem para alunos, nem para alunos egressos e também não tem taxa para as empresas. Então, nesse caso, a gente chama de agente integrador, que foi o caso do Rian. Esses agenciadores, eles cobram das empresas para encontrar os estagiários ou funcionários aí dentro da CLT. CPS Carreiras não tem, nós aqui da ETEC, nem estágio, nem parceria, não tem custo nenhum, nem para empresa, nem para aluno. CPS Carreiras é da mesma forma, tá? Não tem custo nenhum. Por isso que a gente está reforçando tanto, já foi proposto para vocês, vocês assistirem em sala de aula uma live da apresentação que foi a... quando ela foi lançada, teve mais uma live que aí foi falado sobre o LinkedIn. Então, semanalmente, quinzenalmente, eles estão lançando sempre alguma live, algum informativo a respeito do CPS Carreiras. Então, é uma plataforma muito bacana e não tem custo nenhum. Aí, de repente, ah, mas eu vou colocar o currículo lá, não tem muitas empresas. Gente, está começando, ela não tem um mês de vida, né, de lançamento. Então, imagina essa plataforma daqui a alguns meses. CPS Carreiras. Gente, parece muito distante para vocês, mas vocês não sabem o quanto ou o peso que tem no currículo um curso na ETEC. Quando nós conversamos com empresas que fazem contato para parceria, muitas vezes eles falam nos agentes integradores, por exemplo, eu quero aluno ETEC para fazer estágio. Então, vocês estão aqui, vocês ainda não sabem o peso que tem no currículo ser aluno ETEC. Então, não perde a chance. Faz o cadastro no CPS Carreiras. A gente está começando, mas vai movimentar. Alguma empresa também que quer mais informação, entre em contato comigo, eu vou estar passando mais informação. Vou visitar a empresa, a gente tem uma apresentação, não é demorada. Então, entre em contato para que a gente possa abrir esse leque de opções para vocês, que vale a pena e o mercado de trabalho está esperando vocês. Muito bom. Bom, só para quem não sabe, CPS é a abreviação de Centro Paula Souza. Então, CPS Carreiras. E assim, lembrando que é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, então tudo é gratuito. A nossa escola ETEC é gratuita e também o programa também gratuito por ser do Governo do Estado de São Paulo. Então, agradecemos aqui a Fábia pela sua participação. com uma salva de palmas para ela. E agora, a gente vai dar sequência para o nosso tão aguardado Bico de Chaleira. O primeiro recadinho vai para o Richard Bueno. É anônimo, a pessoa que mandou. Vai vir ser feliz comigo quando, Richard Bueno? O segundo recado é de uma pessoa anônima e vai para a Lara do primeiro ADN. Queria ser Sócrates, mas ele não posso ser, porque ele dizia só sei que nada sei e eu só sei que quero você. O terceiro recadinho é do Cauã Farias, do DS, para a professora Joseli. Querida professora Joseli, gostaria de falar através dessa mensagem que você foi uma das melhores pessoas que conheci na minha, toda a minha trajetória escolar. você é uma pessoa incrível. Sempre ajudando os alunos com sua simpatia incrível, todos do DS têm orgulho de ter uma coordenadora como você. Obrigada. E falando nela, próximo recado da professora Joseli para todos os alunos e todas as salas do DS. Cada um de vocês é uma estrela que ilumina a minha jornada como professora. sou grata por ter alunos tão especiais e saibam que eu amo muito todos vocês. A próxima mensagem também é de uma anônima para o Bruno do terceiro DS. Eu acho que a gente devia chamar o Bruno para ouvir de perto essa mensagem. vem aqui eu vim de perto e estou aqui do lado da gente. Isso. Gato. Gato, você não é garota de Ipanema, mas é a coisa mais linda e cheia de graça que eu já vi. passando aí para a próxima pergunta é de um anônimo também a pessoa não se identificou é para o João Pilão meu namorado não sei o que é quero mandar um beijo e falar que eu o amo foi isso. E o próximo recadinho é da Júlia Caroline Faveiro do terceiro ADM para as amigas dela. A E-Tec me proporcionou e me proporciona coisas incríveis e muito aprendizado. Na E-Tec foi onde eu encontrei minhas amigas Vic e Nath amo vocês. O próximo recado também é do anônimo é para Evelyn do terceiro ADM amo demais essa mulher linda maravilhosa perfeita esbelta cheirosa futura advogada vou casar com essa mulher que amo tanto minha budidizinha é uma menina carinhosa eu acho e o próximo recadinho é de um aluno do primeiro MA do primeiro meio ambiente para João Carlos e Misael hoje somos leais uns aos outros temos o compromisso de honrar nosso caráter juntos vamos conquistar a coisa mais bonita o sucesso olhar para trás e ver que não deixamos nenhum rastro de mau caráter mas sim homens de honra um brinde a nossa amizade assim como os outros demais colegas que começaram a fazer parte da nossa nova trajetória do primeiro meio ambiente ai que lindo o próximo é de um admirador da escola a mensagem vai para o time de vôlei do terceiro DS já que eu não sei quem foi não jogaram de maneira impressionante acho muito incrível vocês terem ganhado no primeiro no segundo e no terceiro ano espero que joguem com ex-alunos o próximo recadinho é para a Ana Clara do terceiro ADN se o amor fosse uma ela está aqui também troca Bruno Ana Clara se o amor fosse uma viagem eu escolheria você com o meu destino final a próxima mensagem também de um anônimo e a pessoa identificou qual o Lucas é para algum Lucas para algum Lucas ainda bem que eu mandei mensagem naquele dia mó da hora ser sua namorada o próximo recadinho também é de uma pessoa anônima para a Nicole Evelyn do terceiro ADN ela está por aqui não é fazer ENEM só se for para entrar no seu coraçãozinho o próximo recado é de um anônimo também é para Nicole do primeiro DS querido elogiar a Nicole Gabriela ela é uma menina muito esforçada e muito bonita beijos Nhi o próximo recadinho é novamente para o Richard do segundo MA do segundo meio ambiente é uma pessoa anônima está calor né mas não é de hoje que eu me derreto por você o próximo recado é do ex-aluno Davi Felipe para Maria Fernanda do terceiro ADN se beleza botasse ovos você seria a dona da granja o próximo recadinho ai gente peraí recuperando e o recadinho agora vai de um anônimo para a Stephanie do terceiro RH aquela Stephanie é uma lindeza gata demais se eu pudesse eu casava o próximo recado é do Gustavo Mion do primeiro meio ambiente para a Ana Vitória queria ser Abrão mas Abrão não posso ser porque Abrão conquistou a terra prometida e eu só queria conquistar você o próximo recadinho é da Luana uma admiradora da nossa escola para um menino do terceiro ano que estuda no DS tem cabelo cacheado usa óculos e estava jogando vôlei no Médici eu acho que pela descrição o que vocês acham que é? o Francisco o Francisco oi te vi jogando no Médici procurei saber de você achei você tão lindo o próximo recado é da Ana Clara e da Isabelle Marques para Isabela Bernardes fazer Enem só se for para entrar no seu coração e os nossos recadinhos acabaram mas também não acabou o que a gente vai fazer aqui hoje porque tem sorteio para quem participou do Bico de Chaleira eu vou pedir para o pessoal da plateia para um deles vir aqui e sortear quem foi que ganhou pode ser? vamos lá fala o nome de quem foi o ganhador do presente Gustavo Mion primeiro meme e a gente também vai sortear agora um presente lindo para a nossa plateia maravilhosa eu vou pedir para o Calan Farias fazer o sorteio vamos lá vou pegar esse aqui bem no cantinho no cantinho vamos ver quem é e foi Yuri Reis do primeiro ADM e terminamos agora o nosso terceiro episódio do Podtech teve a participação especial da professora Joseline da professora Fábia do nosso querido aluno do Grêmio o Cauã o nosso tio Cauã que a gente ama de toda essa plateia linda da nossa equipe João Fernando Gui Gabriel da nossa querida Fábia e muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final quer participar conosco manda o seu recadinho lá no Bico de Chaleira que a gente vai adorar ler aqui tá bom beijos e até mais mas gente desculpa aí nossa que susto que era Patrícia e o parça eu ia ser um E eu ia ser um E eu ia ser um E e o Cauã meu tio Cauã encerramos agora então o nosso terceiro episódio do quando começa se você quer participar aqui com a gente também entre em contato com a nossa produção ela tava com as mãos ela tava lá e não foi tudo é linda da hora essa porra você começou por isso aí aí agora gente então não é pra ter esses erros porque depois eles vão sacaneando comigo né quando eu lá no final i i i da